Hoje uma vitória classifica o São Paulo, uma vitória simples por 1 a 0. Éder Luiz, ótima bola, Hugo bateu de primeira! Na rede, pelo lado de fora! Marcado o impedimento do Adriano e teve torcedor gritando gol! Aris Mendes chega na marcação, Éder Luiz volta a zoncada com Hernanes. Cardatio marca dessa vez. Tá voltando todo mundo, até o grande Aleon Morales. Lançamento pra área. Toque de cabeça do Adriano, sensacional a defesa do Vieira. O primeiro lance pra levantar a torcida. Cruzamento pra área, olha o gol, Adriano! Gol! Gol do São Paulo! Adriano! Adriano marca o primeiro! Adriano! É, no primeiro lance, a alta dura do Cabadeiro. A alta dura do Cabadeiro. E tem cartão a torcida Vibra. Vermelho para o Cabadeiro. Vermelho para o Cabadeiro, viu? Ele faz o cruzamento, a bola que chata que a gente deu para o Hugo. E Carlson! Vieira! A torcedora leva a boca mesmo, não acredita. Defesaça do Vieira. Escanteio de São Paulo. Vieira tirou! Que bolo incrível! Mais um escanteio! O São Paulo pressiona. O São Paulo quer o segundo. Veja aí a saída do Vieira. O Silvio espera um segundo gol pra se acalmar de vez do Morumbi. E pode ser agora. Tom Lugo. Ajeitou, botou na frente e bateu! Olha lá. Municílio leva a esquerda. Esse é o da Goberto. 41 no segundo tempo. Puxou pro meio pra bater pro gol. Vieira! Vai, Goberto. Adriano pediu. O São Paulo quer o segundo da Goberto. Gol! É do São Paulo! Da Goberto faz o gol da classificação!